Além do leite, hoje o cliente encontra também na padaria derivados como queijos e iogurtes. Tem muitos derivados saborosos que as crianças gostam, né? E hoje em dia você não fica sem mais os derivados de leite. Hoje quase tudo é a base do leite, né? Então é imprescindível na mesa do consumidor. Nesse período que nós estamos trabalhando com a panificadora, houve um acréscimo muito grande em relação aos derivados e a própria indústria aumentou muito o mix dela e onde a gente também, como se diz, consequentemente tivemos que aumentar a nossa oferta de produtos. O leite é mesmo bom com tudo. Eu tomo todos os dias o leite. O leite faz muita falta para mim. Faço coalhada, faço muita coisa. O leite, bolo. Na última década, o consumo de iogurtes no país quadruplicou, mas ainda é baixo. Cada brasileiro consome cerca de 6 quilos ao ano. Na vizinha argentina, esse número chega a 13 quilos. Na França, são 30 quilos. Em relação aos queijos, também evoluímos, mas ainda comemos três vezes menos o alimento que nos Estados Unidos. Com isso, a expectativa é de um mercado em expansão para os próximos anos no Brasil. Para atender este mercado, que quer muito mais que um simples café com leite, existe muito trabalho nas propriedades de todo o país. Agora não basta as vacas produzirem mais. É importante que o leite tenha qualidade. A seleção dos melhores animais, de acordo com as características raciais e a avaliação da eficiência de produção, são importantes para multiplicar a qualidade que o mercado e os consumidores exigem. É preciso que o leite tenha um bom teor de proteína, gordura, sólidos totais como um todo, de grande qualidade e de boa quantidade. E também associado a isso, uma baixa quantidade de células somáticas que interfere diretamente na qualidade do leite. A raça girolando, que une a rusticidade do giro e a excelência em produção do holandês, tem um papel importante para poder incrementar a eficiência do rebanho brasileiro. O leite do girolando é um leite com bom teor de sólidos e você consegue atender o pequeno produtor, o médio produtor, o grande produtor, produzindo muito leite e com qualidade.